Saia dessa vida um pouco Feche os olhos, vem ver Deixe que nos chamem de louco Venha comigo, meu bem Eu sei que você anda assustada Existe sempre um porquê Andam fazendo tanta bobagem Mas, mesmo assim Vem Hoje à noite, meu bem Vamos passear Por entre as ruas Vem comigo, meu bem Vamos mutantear Deixe seus relógios em casa Venha comigo perder as horas Antes que os dias fiquem cinza E a gente tenha que ir embora Ouça o que eu estou te dizendo Eles nos matam Eles nos matam a toda hora Eu sei que você anda sofrendo Mas, mesmo assim E hoje à noite, meu bem Vamos passear Por entre as ruas Vem comigo, meu bem Vamos mutantear Hoje à noite, meu bem Vamos passear Por entre as ruas Vem comigo, meu bem Vamos mutantear Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah